A vida é um dom maravilhoso e viver é um desafio, mas também é um privilégio. E viver com os dons que Deus nos deu, eu acho que aí entra a responsabilidade com a vida que está em cada um de nós. Por isso, feliz de quem coloca diante de si uma meta, busca um ideal, constrói objetivos, mas feliz também de quem todos os dias renova essa esperança de poder alcançar aquilo que busca. Que Deus possa ajudar a todos e que cada um sinta-se muito valorizado na vida que tem, mas também nos sonhos que acalenta dentro de si. E vira-se só Nosso Senhor